Neymar emociona após confirmar TR4G de 4 com Helena filha de Amanda Kimberley? Pois é gente, e pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, a influenciadora Amanda Kimberley, mãe de Helena, a filha mais nova de Neymar Júnior, tomou uma decisão em relação à mãe do jogador de futebol. Nadine Gonçalves. Na última terça-feira pessoal, ela decidiu que iria começar a seguir a avó de sua filha nas redes sociais. No dia anterior gente, segunda-feira, a mãe do craque publicou a primeira foto com Helena. Nadine por sua vez não retribuiu a atitude e não segue Amanda Kimberley nas redes sociais. Pois é pessoal, Amanda Kimberley toma decisão sobre relação com mãe de Neymar. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas, Neymar emociona após confirmar TR4G de 4 com Helena, filha de Amanda Kimberley. Será que esse capítulo da novela só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar e Amanda não confirmaram esses boatos. Mas já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados do casal Brumar.